E o setor de comércio e serviços do Rio Grande do Sul projeta um crescimento de 2,8% no PIB a partir do ano que vem. O índice foi divulgado hoje durante o balanço da FEComércio e para melhorar as contas do Estado, o presidente da entidade defende a privatização do Banrisul. Na coletiva de imprensa, o presidente da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul recebeu convidados e jornalistas para uma avaliação do ano e também traçar cenários para a economia em 2019. Luiz Carlos Bon está otimista com as promessas do presidente eleito e projeta crescimento de 2,8% no PIB nacional. O mercado comprou a eleição federal, portanto há uma crença de que o presidente eleito tem demonstrado, vai ter condições de mudar a economia brasileira, como eu disse, para um choque de capitalismo, um choque de liberdade econômica. Em âmbito regional, a FEComércio prevê um crescimento de 2,1%, ficando abaixo da média nacional. O presidente da Federação Empresarial sugere corte de gastos no Estado com o congelamento de salários dos três poderes e para aumentar a arrecadação, defende a privatização do Banrisul junto com outras estatais. O Banrisul é uma grande discussão, mas nós entendemos que sim, não haverá este regime de recuperação fiscal, que eu falei, tipo acordo com os credores, se não entrar o banco. E é isso que nós entendemos, para que haja, porque se nós perdemos o regime de recuperação fiscal, sim, aí é o caos.